Opa galera, belezinha? O nosso querido Naruto é um anime extremamente clássico, e bom, a verdade é que todo mundo gosta dele, e por isso a gente vai te mostrar agora quais são os melhores jogos desse tema dentro do Roblox. Tá preparado? Então já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo, e vem com a prota! Anime Ninja War Tycoon Esse jogo tinha tudo pra ser apenas um Tycoon normal, mas os desenvolvedores atualizaram tanto que ele acabou ficando muito diferente. Juntando a mecânica de estrelas dos personagens de All Stars, uma dinâmica de guerra muito única, e até mesmo a possibilidade de mandar suas unidades lutarem por você, esse game é basicamente uma junção de tudo que é bom. Aqui você deve começar naquele estilo que todo mundo já sabe, ou seja, escolhendo uma fábrica qualquer e evoluindo ela até os níveis máximos, pra ganhar muito dinheiro. O que grande parte dos jogadores fazem é que como essa parte é meio parada e repetitiva, eles acabam pegando apenas a base da produção, e depois disso só deixam o jogo aberto pra farmar o resto do dinheiro. Após upar tudo isso aos níveis máximos, você consegue dar mais vida, força e poder de ataque pra todas as suas unidades, e depois é só ir direto atacar os outros clãs. Durante o combate, uma das melhores estratégias é acionar o Madara, já que ele fica parado bem perto da zona de guerra, só esperando pra lançar uma magia. Caso você converse com ele antes do seu adversário, essa magia poderosa vai ser a seu favor, fornecendo uma vantagem enorme. Além disso, sabe aqueles personagens focados em Game Pass, que só é possível comprar com Robux? Bom, aqui eles até existem sim, mas caso você seja persistente, é possível conquistá-los sem gastar nada. Então se você gosta desse estilo de jogo, aproveite bastante, já que poucas conhecem essa pérola aqui. Shinobi Saga Atualmente, esse jogo tá fechado apenas pra aqueles que entram no grupo deles do Roblox, e por isso a quantidade de jogadores online não é tão alta. Porém, a gente tá falando de um dos melhores RPGs de Naruto de todos os tempos, que consegue até mesmo competir com Shindolife e outros games incríveis do tema. Aqui, o seu objetivo é pegar uma série de missões na vila pra concluir com as outras pessoas. Além da boa variedade de ataques e jutsus que podem ser conjurados, o grande diferencial desse game é na árvore de habilidades, e até mesmo na mecânica de morte permanente, o que é extremamente punitivo e torna o jogo muito mais difícil do que era pra ser. Por se tratar de uma comunidade fechada, grande parte das ações de um jogador podem acabar influenciando o outro diretamente, e caso alguém venha te derrotar em um combate ou de qualquer outra forma, você vai precisar criar outro personagem do zero. Claro, a árvore de habilidade consiste em só melhorar aquilo que você realmente precisa, e inicialmente os melhores pontos pra investir são mais capacidade de chakra, durabilidade de combate, e é claro, o dano causado pelos ataques, o que faz toda a diferença. Por isso, conquiste o seu lugar na vila e seja um dos ninjas mais treinados do universo. Anime Battle Arena Bom, tá certo que o foco desse jogo não é apenas no universo de Naruto, mas como o Maito Gaia é uma das unidades mais fortes de todas, e existem cerca de 12 unidades do anime presentes por aqui, eu acho que é mais do que justo colocar a aba na nossa lista. Aqui, o seu objetivo principal é escolher entre uma boa variedade de personagens pra te proteger na arena, e quando você controla algum e aprende todas as variações, você vai ficando cada vez mais habilidoso. E bom, pra aqueles que estão cansados de passar de nível e não aguentam mais batalhas injustas, eu tenho uma ótima notícia pra você, esse jogo não tem nada disso. Por aqui, mesmo que você seja do nível 1, você tem chances normais de vencer alguém do nível 100, e claro, tudo vai depender do fato de quem joga melhor. Atualmente, a melhor unidade do jogo é Star de Fate, que é muito poderosa pra quem tá começando e apresenta uma variedade insana de combos. Porém, focando apenas em Naruto, você pode escolher entre Sasuke, Pain, Maito Gaia, Madara, Minato, Naruto e muitos outros pra te ajudar. Cada um com poderes completamente diferentes e mecânicas novas pra aprender. Agora é sério, se você não quer fazer parte do mercado que mais cresce no mundo, pode pular essa parte do vídeo. A maior plataforma de formação de programadores do Brasil está com uma promoção pra sua nova turma. A DevMedia já formou mais de 100 mil programadores, e são especialistas em ensinar pessoas que querem aprender do zero. Essa semana você tem a oportunidade única de conseguir a sua vaga pagando apenas R$ 49,90 por mês. Pare de procrastinar o seu futuro e acesse agora o link na descrição. Bloodlines. Esse jogo já apareceu outras vezes aqui no canal. E antes de te falar sobre ele, a gente precisa avisar que ele custa 300 O-Books pra ser acessado, infelizmente. Dito isso, Bloodlines é um game muito semelhante a Deep Woken ou Rogue Lineage, já que ele utiliza a mecânica da morte permanente pra tornar tudo muito mais imersivo e complicado. Porém, sempre que você acabar sendo derrotado em combate, não fica triste de precisar criar outro personagem, já que além disso aqui fazer parte da mecânica principal do game, você recebe uma chance de girar o seu nome familiar de novo. E bom, vai por mim. Tudo que você quer por aqui é obter uma das famílias mais raras, já que elas são capazes de conjurar habilidades que nenhuma das outras podem. Porém, existem jogadores persistentes que mesmo possuindo um clã comum, acabam ficando extremamente poderosos e não recuam diante de uma briga, podendo utilizar todas as suas habilidades com espada pra tentar igualar a luta. No fim das contas, a coisa mais importante desse jogo é chamar todos os seus amigos pra jogar com você, já que esse é um universo gigantesco e explorar ele sozinho não vai ser tão legal. Pergunta do dia. Quem venceria uma luta na sua opinião? Madara ou Hashirama? Deixa aí nos comentários a sua resposta com a explicação. Eu quero ver quem acerta. Anime Hero Simulator. Com seu foco principal sendo os combates com espada, esse é um daqueles famosos games de simulação. E por isso, grande parte dos inimigos nem acaba reagindo. O negócio é que, diferentemente de Anime Fighters e outros games desse gênero, os seus mascotes de anime não te ajudam em nada no combate. Eles só fornecem pequenas vantagens no ganho de dinheiro. Por isso, seu objetivo principal aqui é ir direto pra pegar as espadas mais poderosas. O primeiro mundo é o de Demon Slayer. Mas caso você vá persistindo, é possível chegar na saga de Naruto dentro de poucas horas. Atualmente, a melhor estratégia de todas é desafiar os inimigos mais avançados assim que começar no game. Já que as espadas que mais possuem dano de ataque são capazes de finalizar os primeiros inimigos com apenas um único golpe. Juntando isso com aqueles personagens de anime que te dão um baita bônus financeiro, você consegue ganhar dinheiro rapidinho e ir trocando de mundo até chegar no final dessa jornada. Anime Adventures. Esse é um jogo de Tower Defense, e embora os personagens de Naruto não sejam muito poderosos, a sua enorme variedade faz com que ele mereça o seu lugar nessa lista. Aqui, você tá em um mundo onde a mecânica principal é uma boa mistura de personagens de diversos animes diferentes, como Tokyo Ghoul, One Piece, Dragon Ball, Naruto e muito mais. Como você já deve imaginar, o seu objetivo é ir atrás das unidades mais poderosas do game, enquanto vai progredindo no modo história do jogo. E é claro, seu principal inimigo são as tropas e chefes que tentam entrar na sua base de qualquer jeito. Por causa disso, você deve posicionar suas unidades em posições estratégicas pra evitar uma destruição completa. Porém, por ser muito complexo e difícil pra quem tá começando, eu recomendo fortemente que você dê uma passadinha aqui no canal pra conferir o nosso guia completo sobre ele. Lá você vai aprender a transformar uma equipe inicial no melhor time do jogo dentro de poucos dias. Shindo Life. Bom, esse daqui é com certeza o jogo de Naruto mais famoso e conhecido por aí, então nem tem motivo pra me alongar muito na explicação. Em Shindo Life, você constrói a verdadeira vida de um ninja, precisando treinar todas as suas habilidades em busca de ficar cada vez mais poderoso. Assim como em Bloodlines, muito da sua força vai ser definida pelo nome do seu clã, que te fornece enormes vantagens pra farm, PVP e até mesmo destruição de chefes. A maneira mais rápida de chegar ao nível máximo é através da farm em equipe. E já que esse daqui é o último da nossa lista, eu preciso te falar que a gente já fez muita coisa sobre esse game. Desde guias ensinando a upar, até outros vídeos te mostrando os melhores jogos de Naruto do Roblox. Então, se você gostou desse daqui, não deixe de conferir. E esse foi o vídeo. Boa sorte e até a próxima, galera! Boa sorte e até a próxima, galera!